Olá, a banda Capital Inicial é uma das maiores referências em rock nacional até hoje. Em 1986, essa turma passou pela Unicamp em um show dentro do projeto Aquarela do Brasil. Tudo isso direto do acervo da Unicamp para vocês. No ar, mais uma edição do Baú Unicamp com Capital Inicial. Vamos rever? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Mamãe também Eu sou sozinho Eu não tenho ninguém Essa vida me maltrata Sou virando psicopata Lembrei as janelas da minha casa Rasguei a roupa da empregada Essa vida me maltrata Estou virando psicopata Quero soltar bombas no Congresso Eu fumo Hollywood para o meu sucesso Sempre assisto a Rede Globo Com uma arma na mão E aparece o Francisco Globo Adeus televisão Quero ver aí, Campinas Foda pra... Papai morreu Eu estou sozinho Essa vida me maltrata Estou virando psicopata Eu rasguei as janelas Eu rasguei a roupa Essa vida me maltrata Estou virando psicopata Quero soltar bombas no Congresso Eu fumo Hollywood para o meu sucesso Sempre assisto a Rede Globo Sempre assisto a Rede Globo Com uma arma na mão E aparece o Francisco Globo Adeus televisão É isso aí Eu quero ver suor aí embaixo A gente fica aqui suando O nome dessa música é Gritos Nas mangas não escondo nada Meus bolsos estão vazios Meus impulsos são controlados Mas meus hábitos são obsessivos As mãos que me tocam são geladas As conversas que eu tenho são decoração Parece que não há alternativa Nessa vida de ver com o sem saída Parece que não há alternativa Preciso de uma forma mais ativa Os dias passam Nós estamos tão acostumados A nos ver assim Que já não nos interessa Quero ver vocês Quero ver vocês Meus boas? Meus boas? Há anos preso nesse labirinto Eu só conto com os meus instintos Se eu não pensar e me acomodar Talvez consiga me saciar Pois já gritei aos céus e já sou real Tomo o devor minhas armas Por alguém vale a pena lutar Tomo o devor minhas armas Por alguém vale a pena lutar Os dias passam Nós somos tão acostumados Há anos é assim Que já não nos interessa Oh, 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 oh Oh, oh, oh Os dias passam Nós somos tão acostumados Há anos é assim Que já não nos interessa Há anos é assim E, oh, oh, oh E, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você fala, você fala Eu te mudo o interesse Eu tenho mil estratégias De médio alcance Você fala, você fala Eu te mudo o interesse Eu tenho mil estratégias De médio alcance Só sinto de você Porque eu me sinto Em meu peso Oh, 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 oh Você tem que me desistir Um limite Mas eu sinto Você tem que me desistir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso aqui e possinta Você jogou só pra ganhar Mas suas ideias se perderam no ar Sei bem que existe um limite Mas você insiste, você desiste Você acha que tem tudo, yeah Você acha que tem tudo, só controle Você acha que tem tudo, yeah Você acha que tem tudo, só controle E aí vocês, vocês gostam de morar aqui em Campinas? Pois é, a gente era lá de Brasília E era uma bosta morar em Brasília Era tudo um saco Até que começaram a pintar essas bandas de rock A Legião Urbana, Plebe Rude, Capital Inicial E aí a cidade mudou completamente O recado do Capital Inicial é Forme você também a sua banda Essa é uma música sobre a nossa cidade Que a gente dedica a Campinas O nome dessa música é Música Urbana Música Urbana Música Urbana Música Urbana Música Urbana Música Urbana Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Música Urbana Eu tenho pedra nos sapatos Onde os carros são estacionados Andando como ruas quase escuras Os carros passam Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Música Urbana Eu tenho pedra nos sapatos Onde os carros são estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam Música Urbana Música Urbana Música Urbana As ruas têm cheiro de gasolina e óleo de sel Por toda a plataforma, toda a plataforma, toda a plataforma Você não vê a torre Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Sai da minha frente e agora eu quero ver Não me importam os seus ratos Eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas quase escuras As ruas passam Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Sai da minha frente e agora eu quero ver Não me importam os seus ratos Eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas quase escuras As ruas passam As ruas têm cheiro de gasolina e óleo de sel Por toda a plataforma, toda a plataforma Toda a plataforma Você não vê a torre Eu não sei Eu não sei O que é que eu quero ver Eu não sei É que eu quero ver MPB, música pra pular brasileiro, não quero ver ninguém aí embaixo parado, o nome dessa música é no cinema. Dentro do cinema minha paixão é um problema, dentro do cinema o louco é rio também, não tem pena de você, não tem pena de você. Será que ele chamou alguém, eu não sei, ah não. Amar você é sempre o mesmo ritual, meu Deus, amar é necessidade vital. Amar você é sempre o mesmo ritual, meu Deus, amar é necessidade vital. Você fala de migalhas, coisas tonas e pequenas, diz que gosta de cinema e odeia o teatro. E acha os homens chatos, e acha os homens chatos. Será que ela chamou alguém, eu não sei, ah não, não, não. Amar você é sempre o mesmo ritual, meu Deus, amar é necessidade vital. Amar você é sempre o mesmo ritual, meu Deus, amar é necessidade vital. Amar você é sempre o mesmo ritual, meu Deus, amar é necessidade vital. Amar você é sempre o mesmo ritual, meu Deus, amar é necessidade vital. Amar você é sempre o mesmo ritual, meu Deus, ela sabe necessidade vital. Amar você é que o mesmo ritual, meu Deus, amar é necessidade vital. Amar você é sempre o mesmo ritual, meu Deus, amar é necessidade vital. Amar você é sempre o mesmo ritual Meu Deus, amar é necessidade vital O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O microfone é... Fátima! Vocês já ouviram falar de um cara lá de Brasília chamado... Renato... O Renato Russo? Bom, a letra dessa música é dele... E eu queria que vocês se comportassem Porque essa é uma música santa... E o nome dessa música é Fátima Vocês esperam uma intervenção divina Mas não sabem que o tempo agora está contra vocês Vocês se perdem no meio de tanto medo De não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender E vocês armam seus esquemas ilusórios Continuam só fingindo que o mundo ninguém fez Mas acontece que tudo tem começo Se começa um dia acaba eu tenho pena de vocês E as ameaças de ataque no pé E as ameaças de ataque no pé Alguém é alguém Alguém é alguém um dia vai se vingar Vocês são vermes Pensam que são reis Não quero ser Como vocês Eu não preciso mais Eu já sei o que eu tenho que saber E agora tento ficar E agora tento ficar Eu já ensino Eu já ensino Eu já ensino Eu já ensino Pra todo mundo ela talvez tivesse nome e era Fátima De repente o rio virou água E a ferida não se caprichou E o livro se sujou e no terceiro dia Ninguém ressuscitou Para, 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 para Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fui enganado quando eu te conheci Você disse que era simples e eu acreditei Qualquer coisa te agradava Agora eu me sinto meio amarrado Assim eu não posso fazer nada Eu só preciso ganhar tempo Parecia tudo certo Tudo que eu queria Estava tão perto de acontecer Parecia tudo certo Tudo que eu queria Estava tão perto de acontecer Oh, 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 oh O tempo passa e você sabe o que ele faz Tudo fica para trás E você pediu Pediu demais Você disse que detestava Minhas roupas e meus discos Mas mesmo assim eu estou quase certo Que eu faria tudo de novo Que eu faria tudo de novo Parecia tudo certo Tudo que eu queria Estava tão perto de acontecer Parecia tudo certo Tudo que eu queria Estava tão perto de acontecer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Essa foi mais uma edição do Bauni Camp Que chegou a sua segunda temporada O projeto tem o objetivo de resgatar Conteúdos artísticos do nosso acervo da TV Universitária Artistas consagrados passaram pela Universidade Entre as décadas de 80 e 90 E tudo isso está registrado E agora exibido de forma inédita para vocês Acompanhe a nossa programação pelo canal 10 da NET Campinas Também pela nossa página do Facebook e canal no YouTube Até a próxima E agora está contra vocês Vocês se perdem no meio de tanto medo De não conseguir dinheiro para comprar sem se vender E vocês armam seus esquemas ilusórios Continuam só fingindo que o mundo ninguém fez Mas acontece que tudo tem começo Se começo...